Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, boa tarde, um amém, né? Filmando aqui essa sopa que eu lavei ontem, né? Ontem não deu tempo, gente, que eu tava lavando essa sopa, já tava bem tarde, né? Mas lavei aí essas camisetas, olha aí, tá vendo? Graças ao seu Jesus Muzi, e tá tudo bem aqui, graças ao Senhor, né? Que Deus abençoe, que Deus guarda, só não vai secar, porque o tempo tá muito, né? Tá muito frio, mas tá aqui, gente, né? Debaixo dessa área aqui, pra glória do seu Jesus, compartilha, comenta, escreva. Obrigada de vocês, tá insistindo na minha lábvia, no nome do Senhor, né? Que Deus abençoe vocês, continuam essa benção, aqueles que estão me curtindo aí, maravilha. Olha o feijão, gente, olha o feijãozinho como é que tá ficando, viu? Ainda vai ficar maior ainda, né? Vai ficar mais grande aí, benção do Senhor Jesus, né? Olha o mamão, gente, olha o mamãozinho, olha pra vocês aí, ó. Tá vendo? Olha que coisa linda, maravilha do Senhor, né? Você tem um pedacinho de terra assim, você vai, planta, né? E Deus vem abençoar, Deus vem guardar, né? Olha aí o pé de limão, tá dando as rosinhas. Onde eu tava olhando ali, ele tá dando as rosinhas, bem bonitinho, bem maravilha do Senhor, né? Pranta, né? Você planta assim, esse pé de limão a gente nem plantou, gente. Foi Deus mesmo, né? Que fez esse pé nascer, gente. Graças ao Senhor. E já mudou duzentos do lugar, né? Que Deus abençoe, Deus guarda vocês aí. Amém? Tudo de bom. Glória a Deus.